Meninas Negras, Madu Costa, desenhos de Rubem Filho Mariana O mundo de Mariana é mar, rio e ar. Mariana é negra, alegre e sonhadora e gosta de sua cor. Mariana carrega no nome o mar, o rio e rio o tempo todo. Na escola, a professora conta que os negros vieram lá da África. Vieram como escravos. A menina sonha com a liberdade. Seu sonho atravessa o oceano atlântico e encontra a mãe África linda e livre. Mariana é mar, rio e ar e voa na imaginação. Dandara Dandara é uma linda menina, negra, olhos grandes e espertos, sorriso aberto. Dandara quer um bicho de estimação. Ela quer uma girafa ou um leão. Ela quer um tigre pintado no chão. Quer ter muitas zebras dormindo no seu colchão. Na escola, a professora fala da África, das suas terras. Dandara viaja olhando as nuvens pela janela. É girafa, elefante, tigre e leão. Dandara voa na imaginação. Luanda Menina bonita de corpo tão forte. Menina do tom de chocolate. Dança como ninguém. Aprende o que lhe convém. Na escola, a professora fala do povo e da cultura dos que vieram da África. Luanda, de som na alma negra tão natural, balança seu corpo para resistir. Dança sua história, menina feliz. Estas são as meninas negras. Pele marrom, olhos tão vivos. Gostam de ouvir histórias, aprender a ler e a contar. Elas se enxergam cada vez mais no lindo espelho da mãe África. E juntam os conhecimentos com a imaginação do povo resistente que nunca desiste de ser feliz. E juntam os conhecimentos com a gimnasia do povo resistente que nunca desiste. Leas se enxergam cada vez mais no lindo espelho da mãe África. E aí Legenda por Sônia Ruberti